Walter Kranz, filho, você veio até Brasília vender vinho, bicho? Com certeza! Eu quero que você comece me explicando esse nome Kranz e essa marca aqui, o que é isso? Bom, Kranz é sobrenome da família, né? E a marca, porque Kranz em alemão é coroa, então a gente pegou a idealização da coroa, transformou ela nas sete folhas de louro que compunham a coroa dos reis romanos antigamente e que faz então a nossa marca hoje, né? Então a gente conseguiu pôr o nome na louco, né? Isso foi muito legal, um trabalho muito bonito. Pra quem não conhece, vocês são lá de São Joaquim? De Trezentilhas, Santa Catarina, meio oeste, isso. Pertencemos à associação Cavites, que é a sede que é em São Joaquim e o nosso terroir das ruas que vem em parte é São Joaquim, em parte é água doce próxima a Trezentilhas. E nevou em Trezentilhas também? Não, só caiu uma lava neve e não tivemos a sorte que São Joaquim teve. Inclusive, ontem nevou, foi a neve mais forte do ano. Ontem, é? Olha, que incrível. Foi muito legal. Fantástico. Me fala um pouquinho dos seus vinhos. Eu adorei esse rosê que você achou que estava comprometido, mas ele está bem fora do estilo de rosê que se faz no Brasil, mas muito ao estilo italiano de Serassuolo, que é um vinho, inclusive, mais evoluído, com uma pegada, mais complexidade de nariz. Adorei. Que legal. Nossos vinhos todos, o nosso terroir está acima de 1.200 metros de altitude, com aquele novo paradigma, assim, dizendo, dos vinhos nacionais, que é da região de São Joaquim, das ruas de altitude. E nosso vinho é um Cabernet Merlot, é uma mistura, o nosso rosê. E um vinho, então, que até me estou surpreendido, né, com as dedicatórias tão importantes que você fez para mim, que é, para mim, Gozão, a tua opinião é muito importante. Eu e o professor Palhares. O professor Palhares também, estamos muito contentes agora com essa novidade. Mas os nossos vinhos são todos elaborados a partir de uvas altamente selecionadas. Hoje, o que há de mais moderno no mundo de tecnologia está implantado na Vinícola Crans para a produção e elaboração de vinho. Tanto que, no último dia 23 de abril, nós ganhamos o Prêmio Nacional de Inovação aqui em Brasília, pela CNI. E o Ministério do Desenvolvimento e Tecnologia, Sembra e MPC. Sensacional. Parabéns para você. Obrigado. Sucesso aí no trabalho, que está maravilhoso. O teu melô também é bárbaro. Nota 10. Seu espumante, seu Sauvignon Blanc, que é um show, né, é um show. Tem até uma picância. Ele é muito direto, muito legal. E esse é o nosso nosso vinho emblemático, que é o melô, o primeiro vinho produzido na Vinícola. Está bárbaro. Muito legal. Obrigado. Parabéns, sucesso. Muito obrigado.